e facilitar. O governo federal decidiu pela volta dos impostos que incidem sobre o preço da gasolina. Pois é, vem aumento por aí. A presidente do PT, Glaise Hoffman, criticou a desoneração dos combustíveis, pois considera um descumprimento de uma promessa de campanha do PT. E não partiu da oposição essa crítica, não. Essa crítica da volta dos impostos sobre gasolina, etanol, diesel, os impostos como COFIS, PIS, PASEP, CID, o que irá encarecer na hora de abastecer, a partir de agora, dia 1º de março. Mas garantir 28 bilhões para os cofres públicos, essa certamente foi a meta. 28 bilhões à volta dos impostos. O Brasil continua fixado na arrecadação ao invés de reduzir os custos. E isso significa aumentar impostos para bancar a máquina pública, que, por sinal, engordou e muito. Hoje são 37 ministérios. Segundo o Glaise Hoffman, ela expressou em suas redes sociais que taxar os combustíveis, nesse momento, seria descumprir um compromisso de campanha. Ela que é presidente do PT. Mas o presidente Lula decidiu taxar, mas com alíquotas diferenciadas, o que não significa, na verdade, no final de tudo, nada. O imposto voltou. Essa é a realidade. Glaise Hoffman estava cobrando um compromisso de campanha, ou seja, mais um que não está sendo cumprido. A desoneração deverá provocar um impacto na inflação de cerca de 0,75 pontos percentuais. Essa é a preocupação. Tanto que a presidente do PT disse que, antes de voltar com os impostos, deveria ser amplificado o debate de uma nova política de preços dos combustíveis, onde o foco é derrubar a paridade de importação, que foi estabelecida, bem da verdade, no governo Michel Temer, visando salvar a estatal, que perdeu o rumo na gestão Dilma Rousseff. Segundo Glaise Hoffman, esse debate deve ocorrer, ou deveria ocorrer, agora em abril, depois das mudanças no Conselho de Administração da Petrobras, pois muitos integrantes são originários do governo Bolsonaro. Mas Lula decidiu. Lula decidiu. E o primeiro reflexo será na bomba de gasolina e o segundo nas prateleiras dos supermercados. A volta da inflação já é uma realidade, sendo que a preocupação é com o tamanho desse estrago anunciado.